Olá, anota nossa agenda, dia 19 de outubro, Hidra Grumming Show, lá em Balneário Camboriú, gente, vamos lá todo mundo. Eu já divulguei alguns grupos de WhatsApp, aí o pessoal já começou assim, ai Karine, mas eu queria tanto ir, eu queria tanto ir no Mega Grumming Show também lá em São Paulo, e eu não tenho dinheiro, ai, essa vez não vai dar, essa vez, e outra vez, e outra vez, e nunca as pessoas conseguem ir nesses eventos, ou fazer o curso que elas querem, comprar as coisas que elas querem. E eu quero te perguntar uma coisa, se teu estabelecimento aí deve ter algum veterinário, ou se não tiver, vamos tomar como exemplo. Você acha que esses profissionais, se eles não tivessem feito uma faculdade, se eles não tivessem corrido atrás, você acha que eles estariam hoje fazendo boa cirurgia, você acha que eles estariam hoje salvando vidas? Não, né? Claro que a gente sabe que tem aquelas pessoas meio, aquelas pessoas que tem o benefício de ter alguém que pagou para elas na faculdade, mas existe um grande número de profissionais que são como nós, que não tem grana, gente, que tem que fazer acontecer, que quando você tem o desejo de fazer aquele curso, quando você tem o desejo de comprar aquele material, o que vai te fazer ser melhor, ser o melhor profissional, você tem que correr atrás. Ai, mas aquela desculpa, até quando você vai ficar inventando desculpa? Porque você não pode fazer esses cursos. A gente sabe que tem pessoas que são beneficiadas, que pai e mãe pagam na faculdade, que conseguem várias coisas, mas nós, mortais, réis mortais, a gente tem que dar um jeito de fazer esses cursos que a gente quer fazer, e não ficar esperando que o chefe te beneficie com o curso, que o chefe vá lá de comprar aquela tesoura, aquela máquina bravura que você tanto queria. Economiza, gente, dá foco. Eu quero fazer aquele curso, porque com aquele curso vou ter um retorno, daqui a pouco acho um jeito de ter uma renda essa, daqui a pouco o teu serviço fica tão bom que dentro do pet shop tu começa a ganhar mais gorjeto, algo do gênero, suba o valor da tua toa, o teu salário. Se você vai continuar a vida inteira trabalhando ali no mesmo, na mesma situação, dando banho de cachorro daquele jeito, usando sempre aqueles mesmos produtos, raspando o cachorro sempre daquela mesma forma, fazendo a cabeça sempre daquela mesma forma, você vai estar estagnado a tua vida inteira nesse mesmo lugar. Então, se você quer dar aquela guinada na sua carreira, segue a gente, coloca aqui em cima, em algum desses cantinhos aqui, clica ali no sininho para você seguir, receber todas as notificações toda vez que tem algum vídeo aqui no canal. Se você quer partir para outro nível, deixar os produtos e serviços da sua loja atraente, que você aumente a quantidade de clientes, que você aprenda a tua usada da melhor forma, que você comece a ter rendimentos maiores, se você quer receber as sacadas poderosas para você, e o seu negócio ter sucesso, segue a gente, que a gente vai trazer muita novidade para esse mercado pet. Tchau, tchau. Tchau.